Vamos lá, o suco do Recanto ao vivo, mais uma partida dentro de... Rogério Matheus E Matheus, Rogério Matheus Direto do Bar do Petrônio Afecimento Capas Tabose, que preço E Bar do Petrônio É o Bar do Petrônio É, esse moleque é bom, hein Moleque tem aqui Não joga muito Ele também joga, não é que ele joga mais que você É o canal do suco do Recanto Rogério Matheus Rogério Matheus O canal do suco do Recanto Tem gente que gosta de... tem gente que na câmara, tem outro que cai, né Não faz o Recanto aqui Aham, vamos embora Tu joga muito também, né Tô brincando, tô brincando assim, mas eu sei que tu joga muito Não, mas não faz besteira Você faz muita... joga muito Olha, deu sorte Vem, não viu Laca o prato e dá uma graça Nem com o meu barraco Laca a roupa ou não Sei... Sei... Coça em fogo, né Se você fizer frio Canal do suco do Recanto Direto do... Padre Petrônio Ao vivo Ao vivo Semana Oferecimento Que preço Que preço Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Canal do suco do Recanto Gravando aqui Entre... Rogério Matheus É? Rogério Matheus É? Não, Rogério Tá forte, hein Canal do suco do Recanto, hein, gente Capricha, amigo Não tose por ninguém, não O mais fraco pra mim É a minha preferência, né Você tirou a sua Tá errado esse jogo Ele tirou a impa A pá A impa Mas já tirou a impa Foi? É o canal do suco do Recanto Oferecimento Bar do Petrônio Que preço Rola o pessoal e tudo Ai, pessoal Ah Esse é o canal do suco do Recanto Direto do Da 203 Bar do Petrônio Por exemplo Recanto 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 da Baiana Da Baiana Tá bebindo Ô, amigo Ô, amigo É Mas foi 3 minutos A partida É a partida de Ossessão